Quais são os melhores modelos para comunicar ciência? Eu acho que há algumas experiências de comunicação de ciência feitas em Portugal que são extremamente interessantes e que são modelos diferentes de fazer essa comunicação de ciência. Um exemplo que eu poderia dar é o 90 Segundos de Ciência, um programa que está a ser passado na Antena 1 já há mais de 5 anos e que são cientistas a falar sobre a ciência que fazem. E é um programa que tenta chegar ao grande público e tenta chegar ao grande público num formato que é muito curto onde as pessoas possam perceber aquilo que é o trabalho do cientista numa área específica. Outro exemplo que me parece também muito interessante e que está a ser feito também em Portugal e em outros países é o modelo do PubHD. Ou seja, é um modelo onde as pessoas se encontram num bar e nesse bar 2, 2 ou 3 pessoas por noite falam sobre os seus projetos de doutoramento. Por isso é que se chama PubHD, de PHT, doutoramento em inglês. A ideia é convidar pessoas de áreas completamente diferentes para que num ambiente informal falem sobre a ciência que fazem. Estes são dois modelos que me parece que podem funcionar. Portanto, tanto os podcasts como esta reunião de pessoas num ambiente informal a discutir ciência e que são diferentes daquilo que normalmente se faz, que é mais a palestra ou a conferência onde um fala e os outros ouvem. OUVEM! 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 OUVEM!